Em uma pesquisa realizada no site JP News, grande parte dos participantes da enquete disseram se sentirem inseguros no trânsito de Três Lagoas. Roda! A enquete reflete o sentimento de muitos pedestres. Cuidado com os estudos, né? Porque o pessoal velho não pode correr. E também de quem está nas vias, em cima de duas rodas, o motociclista. Não existe a faixa, às vezes não para, às vezes vê o sinal amarelo, o cara dá uma acelerada para passar. Então, amarelo é a tensão, já dá uma parada. E não adianta ter pressa, igual aquele ditado que sempre o meu avô falava, a pressa é inimiga da perfeição. Tenho minha habilitação desde os 18 anos, hoje eu tenho 36 anos. Sofri um acidente aqui, nessa rua, na Antônio Trajando, lá em cima da esquina da Sanessu, por imprudência do carro. Estava na minha faixa, ele não parou no par e cruzou e me fechou. Bati de frente, voei por cima do carro, graças a Deus não aconteceu nada. Mas a moto quase deu perca total. Inclusive, a moto é o veículo que chama atenção para a violência no trânsito em Três Lagoas. Edgar Werner, autoridade de trânsito na cidade, faz questão de fazer esse alerta. Analisando o que tem de acidentes que a gente acompanha, a gente vê que teve uma redução já considerável nos acidentes nos últimos anos. E elas geralmente estão envolvendo uma motocicleta em um cruzamento. E a falta de atenção em uma das partes é o que acaba gerando esse acidente. Os acidentes fatais em Três Lagoas têm mostrado queda, 33% menos de 2020 para 2021. 2022 registrou a primeira morte nas ruas da cidade em março. Roberto de Souza Amaral, de 50 anos, perdeu o controle da moto e bateu contra um caminhão no Jardim Cangalha. As recomendações para continuar diminuindo os acidentes com morte já são bastante conhecidas pelos usuários. A atenção e a calma. Você ter atenção com o trânsito e a calma também no trânsito, porque no trânsito você acaba expressando tudo aquilo. Se você acaba passando por um dia muito agitado, você acaba saindo do serviço, indo para o trânsito, também agitado, nervoso. Então a calma e a atenção talvez sejam aqui as soluções. A falta de conhecimento técnico também pode levar à imprudência. Vale pontuar aqui também que os acidentes são gerados por muitas vezes por uma das partes que não é habilitada. Então é uma pessoa que na verdade não deveria nem estar transitando com o veículo pela cidade. Então ela acaba gerando um acidente, mas é uma pessoa que nunca teve uma instrução técnica nem teórica para aquilo. Por este motivo, então, levar segurança às ruas e avenidas, onde deve-se prevalecer o respeito e a atenção, a fiscalização em Três Lagoas tem sido intensificada. Tanto a educação quanto a fiscalização. E a engenharia também, que formam o tripé do trânsito. Quanto à educação, ela é contínua. Ela é o mês todo, é o ano todo, na verdade. E a gente tem ali um atendimento tanto na escola, de formação básica, como também em universidade, como também em empresas. E a fiscalização, considerando ali os locais que mais têm acidente, eles vão para aquelas localidades também, para poder reforçar, dar a sensação também de segurança. E quando você vê uma equipe de agentes de trânsito, da polícia militar, aqueles que estão passando já ficam um pouco mais atentos quanto a isso, e isso contribui também para a redução de acidentes.